E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Relocotão, eu sei, eu tô um pouquinho sumido desse canal, mas hoje a gente vai conversar sobre as coisas vazadas de multiversos. Tem coisa nova, tem coisa antiga que a gente vai conversar, mas basicamente um leaker do game fez uma live respondendo um monte de perguntas sobre tudo de multiversos, a gente sabe que vai voltar ano que vem. E aqui tem umas decisões bem interessantes. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais, links todos na descrição. E sem mais rolação, simbora pro vídeo. Vamos começar com os personagens vazados. De vazados, temos o Joker, que seria o Coringa. Inclusive, era pra ele ter aparecido lá na The Game Awards, mas não apareceu. Possivelmente, naquela época, naquela altura, o multiverso já sabia que teria que desligar os servidores pra tomar mais cuidado do game. Então, por isso que o Coringa não apareceu. De acordo com algumas pistas do próprio Tony, que é um dos criadores do game, ele falou que a Marceline, se chegasse no game, ia chegar com qual camiseta? Entre outras coisinhas que ele falou, e possivelmente a Marceline deve estar vindo. Personagens de nova franquia queriam chegar, e eram pra ter chego, inclusive na temporada 2, a própria Hermione do Harry Potter. Isso porque tem conversas vazadas que a Player First Games estariam interessados em trazerem mais personagens femininas pro game, e tem pouca. Então, por isso, a Hermione seria a primeira escolha do Harry Potter, mas depois viria o próprio Harry Potter e também o Voldemort. O Samurai Jack, a gente já tinha vazamentos, inclusive, de fases dele, mas nada concreto, tá? Era só linhas de código. As meninas super poderosas, que não seriam uma personagem de cada, e sim, três em um. Eu não sei necessariamente como iria funcionar, não sei se seria, tipo, uma vantagem, que uma vantagem você joga com a florzinha, outra com a lendinha, outra com a docinho, ou então seriam as três ao mesmo tempo, numa pegada meio Tom e Jerry. Mordecai e Rigby. O Mordecai viria primeiro, e o Rigby viria depois. Inclusive, isso aqui foi a própria sugestão da Warner pra cá. E também mais um personagem que a gente não sabe qual é, mas é de algum desenho novo, tipo o Craig, que tinha vazado, que também poderia chegar esse personagem no game. No caso de alguma franquia que ainda não está no game. Agora a gente vai ver os personagens que estão no limbo, ou seja, que possivelmente não apareça mais. O Gandalf e Legolas, parece que rolou alguns problemas com direitos autorais, e aí eles não vão ver a luz do dia. O Godzilla, que parece que teve alguns problemas com o gigante de ferro, que tá sendo difícil de balancear, aliás, foi difícil de balancear. E aí eles pensaram, pô, não vale a pena trazer outro personagem gigantão, se o único que a gente tem não ficou 100%. A Eleven, Naruto e Detona Ralph, todos eles com problemas de direitos autorais, ou então a própria Player First Games não demonstrou tanto interesse. Assim, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse interesse, tá? E também teria outro personagem que eles estavam chamando nos bastidores como Rouba Hype. Isso porque era um personagem que todo mundo sempre quis no Smash Bros, numa época, e nunca chegou, que seria o próprio Master Chief. Mas a Player First Games acabou desistindo dessa ideia. Os personagens que eu vou falar agora são sem conhecimentos do final, tá? Mas houve sim o primeiro passo pra começar a trabalhar neles. A Paramount chegou na equipe do Multiversos oferecendo o Bob Esponja, não sabemos o final dessa conversa. A Sony tentou negociar o Spider-Man com a Warner, mas a Warner não demonstrou interesse em querer o Homem-Aranha. E calma, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse interesse. Por mais que pra vocês possa parecer meio idiota, né? Tipo, nossa, como assim você recusou o Homem-Aranha? Tem que ver também como que foi essas conversas. Por exemplo, a Sony chega com os direitos autorais do Homem-Aranha e fala assim, ó, seguinte, é um bilhão de dólares pra você levar o nosso personagem pro seu jogo. Aí a Warner pensa, pô, mas aí é sacanagem. Ou então, pode ter sido outras coisas também, afinal a Warner é da DC e não queria, quem sabe, tá com um jogo com tanto hype e puxar um personagem da Marvel aqui. O que, sinceramente, é meio burrice, mas não me surpreenderia tanto, porque vocês vão ver daqui a pouquinho que a Warner fez algumas cagadinhas em escolha. O Ted Lasso é de uma série que viria pro Multiverse, tinha vazamento, não necessariamente como personagem, poderia ser só como narrador. Ele até, inclusive, chamou o pessoal da Player First Games falando, nossa, que da hora, eu vou estar nesse jogo mesmo. Mas ele não teve mais resposta. Multiverse queria trazer personagens de Mortal Kombat, mas rolou um impasse aqui. Na hora de conversar com a Netherrealm, a Netherrealm falou assim, Galera, vocês até podem usar um personagem nosso, mas a gente vai ter controle completo. Aí, a equipe da Player First Games não aceitou isso. E, vamos ser sinceros, né, mano? Não faz sentido. Como assim vocês querem ter controle completo em outro jogo de luta, cara? Isso aqui não faz sentido pra mim. Porque, assim, se tu é o Warner, tem os dois estúdios, irmão, não tem essa da Netherrealm querer se meter no game do multiverso. Tipo, eles vão fazer o balanceamento de um Scorpion, do próprio personagem deles, no jogo de outro estúdio, tá ligado? Sinceramente, se eu fosse a Warner, eu só falava assim, ó, Netherrealm. Cala a boquinha. A gente vai pegar teu personagem e tu só cala a boquinha. Tá ligado? Mais ou menos nessa vibe. Então, por causa disso, a gente não viu nenhum personagem no Mortal Kombat. E talvez a gente nunca veja, mano. Olha que cagada. Só porque a Netherrealm diz que, pra ter um personagem no Mortal Kombat, no multiversos, a própria Netherrealm tem que ter controle total sobre a criação deste personagem. E isso inclui o próprio balanceamento. Não faz sentido. Se bem que a Player First Games também não é boa em balancear. Walter White foi sugerido pra chegar no jogo. Só que aqui tem um grande problema. Até começaram a correr atrás dos direitos autorais. E, aparentemente, tava tudo à mercê ali. Realmente, eles iriam conseguir. Mas, a equipe ficou com o pé atrás. Porque eles não sabem se a comunidade está pedindo Walter White por meme. E se chegasse no jogo, ele ia ser, tipo, aquele personagem ridículo e tudo mais. Ou a galera tá falando sério. E, sinceramente, o pessoal pede Walter White por meme. Mas, eu confesso que, mesmo por meme, cara, traz ele. Sabe por quê? Porque meme vende, mano. Meme é legal. É legal quando uma empresa brinca. Assim como o próprio multiversos fez piada com o Salsicha Super Sayajin. Então, se eu fosse a equipe da Player First Games, eu correria atrás, sim, de trazer o Walter White. Porque é um meme muito grande. E não tá sendo representado ainda nos jogos. A primeira franquia que beber esse pote de hype vai ficar bem feliz. E eu queria que fosse o próprio multiversos. De qualquer forma, seguindo. Também temos uma lista que a própria Warner sugeriu pra Player First Games. Temos o Patolino ou o Coyote nesta lista. A Player First Games estava mais interessada em fazer o Patolino. Temos personagens de Animaniacs. O Ben 10. Só que aqui tem um porém. A Player First Games falou assim, ó. Seguinte, a gente até faz o Ben 10. Mas não dá agora. E o motivo é bem simples. Eles não se sentem capazes o suficiente pra trazer o personagem do jeito certo. Afinal, trazer o Ben 10 por trazer, pode ser que o personagem ficaria todo cagado. Agora, se tu trazer da forma correta, tipo, conseguindo colocar os aliens e tudo mais. Aí é show de bola. E eu acho que essa foi uma decisão correta da Player First Games. Porque não adianta ruxar esse personagem. Tá aí um personagem que não pode sair cagado. Uma outra sugestão foi uma personagem chamada Alquafina. Alquafina. Tá, esse nome ficou bem estranho. Eu não sei que personagem é essa. E possivelmente a Warner queria lançar ela pra tentar divulgar o filme ou série. Eu nem sei se já tem ou vai ter. De qualquer forma, a Player First Games foi muito humilde e respondeu assim, ó. Não. O curto e grosso. Eles só falaram não. Esse aqui a gente não vai fazer não. Seguindo, temos os Echo Fighters. O que que são Echo Fighters? São personagens semelhantes. Por exemplo, no Smash Bros. a gente tem a Peach e uma outra princesa que eu não lembro qual é e as semelhantes. Ou então o Ryu e Candy Street Fighter. Lá no Street Fighter 2, que eles são bem semelhantes. E só muda ali o visual. Às vezes pode mudar também algum golpe. Bom, os personagens Echo Fighters que chegariam seriam o Pico Rick, a Nubia, que entraria no lugar da Mulher Maravilha. Um personagem pra Harley Quinn, e eu imagino muito que seja a Doutora Quinzel, que já tinha até vozes da personagem em português vazados. E o Big Shungus. Sim, este meme seria um Echo Fighter do perna longa. O legal aqui, cara, é que ele funcionaria mais como um Dund do Street Fighter, que é um personagem que tem os golpes do Ryu e Ken, só que ele é fracassado. Também tivemos sugestões dos desenvolvedores. Sim, tem várias listas, tá? A gente tem listas da Warner, e agora a gente vai ver a lista dos desenvolvedores. Eles sugeriram o ceifador do Billy Mandy. Seria um personagem legal pra caramba, e com certeza ia atrair muita gente, e ia ter golpes muito legais. Sugeriram também do Dudu e Edu. Também sugeriram do Ngai. Cara, olha só, vamos ser sinceros, só por esses três primeiros da lista, os desenvolvedores já deixaram bem claro que os personagens que eles têm em mente é muito mais legais do que os da Warner. Sério que a Warner ofereceu aquela wakua fina? Cara, que desgraça é essa? Bom, também ofereceram Arbiter, Ninjago, Exterminador do Futuro, Optimus Prime, Jonesy. Sim, essa parada aqui do Jonesy ia rolar até um crossover com o próprio Fortnite, o que seria maravilhoso pro Multiversus. Ia ter missões no Fortnite que liberavam skin no Multiversus, e missões no Multiversus que liberaria skin no Fortnite. Bom, com o Multiversus em baixa, possivelmente o valor pra fazer essa parceria vai aumentar bastante. É bom que o Multiversus volte com hype no ano que vem. E também, claro, teria a Jolene. E a Jolene poderia se enrolar, até porque a Warner tá cuidando da distribuição do anime Jojo, principalmente a temporada 6. Aliás, eu acho que é só a temporada 6 no atual momento. Aqui no Ocidente, assim, eu sei que a galera pensa que cuidar da distribuição é ter os direitos autorais. Não é ter, necessariamente, os direitos autorais. Eles só cuidam da distribuição, beleza? Seguindo, a gente tem agora algumas informações não muito legais, assim, sobre o game. A primeira é que o Adão Negro não tava pronto, mas ele teve que ser ruchado, porque a Warner queria ele pronto, talvez era pra lançar ali junto com o filme, mas no fim não deu muito certo, a divulgação foi tudo cagada. E, de qualquer forma, ter forçado o lançamento do Adão Negro fez outros personagens ficarem atrasados. E, assim, com outros personagens atrasados, o jogo se atrasou todo. Então, Warner, para de querer meter tanto dedo nesse game, cara. Sério, não adianta ficar ruchando as coisas, vai ficar tudo cagado. Seguindo, o Beetlejuice seria um personagem lançado, mas começou a dar problema com direitos autorais. Eu não sei se alguma coisa ali ficou vencida, alguma coisa não tava certa nos contratos. E eles tiveram que substituir o Beetlejuice pelo Marvin. O que, sinceramente, eu acho que foi até melhor. O Marvin ficou muito bem trabalhado e também funcionou muito bem no game. A Ravena tava praticamente pronta, mas ela teve que passar por um redesign. Então, tiveram que mexer em toda a personagem. Ela ia ser lançada e ficou pra depois. E o Scooby-Doo já tá com as vozes americanas prontas. E eu imagino que algumas coisas de configuração também. Agora, olha que decisão inteligente. Você tá ligado que o passe do Multiversos não se paga, né? Tem Gleemions na moeda do game. E a Player First Games gostaria de botar esses Gleemions no passe. Mas a Warner falou assim, ó. Não, a gente precisa lucrar o máximo possível com microtransação. Então, este jogo está proibido de colocar Gleemions no passe. Cara, é bizarro. Um jogo tão bom, mano. Tá com uma empresa que ainda tem essa mentalidade de 500 anos atrás. E a mesma empresa que financia este jogo aí, que é um Gotham Knights, que ele já deu uma flopada. Também investiu no Esquadrão Suicida e possivelmente também vai flopar. Mano, não faz sentido, cara. Eu fico, olha, maluquinho das ideias quando eu paro pra pensar que uma empresa parece que tá vivendo há 20 anos atrás. Parece assim, ó. Lavagem de dinheiro. Não faz sentido investir em tanta grana nesses dois jogos que claramente não vai dar certo. Quer dizer, um deles já não deu, né? Mas, bom, de qualquer forma, pra finalizar, ia ter uns quadrinhos que ia ser protagonizado pelo Superman, Batman e Mulher Maravilha. E isso eu tô falando quadrinhos físicos. Isso ligado à história de multiversos que tem sim uma lore, mas ela ainda não começou a ser contada pra gente. De qualquer forma, esses são todos os vazamentos que a gente sabe sobre o multiverso. Tudo que rolou ali por dentro. Personagens que vocês estavam interessados e possivelmente ficou pra depois. Claro que mesmo os que eu falei que foram pro Limbo, pode ser que eles apareçam. Eu não duvido nada. De qualquer forma, deixa aí embaixo no comentário a sua opinião. Se inscreva no canal, ative no sininho e me siga nas redes sociais. Links todos na descrição, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui!